O Ministério Público do Estado assinou hoje um termo de cooperação para ajudar a identificar e também localizar pessoas desaparecidas aqui na cidade. Nos últimos 10 anos, mais de 700 mil pessoas desapareceram no Brasil, segundo o levantamento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Aqui no Amazonas, foi assinado nesta sexta-feira um termo de cooperação técnica no Ministério Público para ajudar na busca por esses desaparecidos. Hoje nós assinamos aqui um termo de cooperação com o Estado do Amazonas, com a Secretaria de Segurança, para que as delegacias de polícia sejam aparelhadas e integradas a um sistema nacional de localização e identificação de pessoas desaparecidas para que o trabalho e os resultados desse trabalho aconteçam e se mostrem resolutivos e efetivos. Em Manaus, o número de desaparecidos precisa ser atualizado todos os dias. Segundo o Ministério Público do Estado, hoje 60 pessoas estão desaparecidas na capital. O plano de localização e identificação de pessoas desaparecidas está sendo implantado em Manaus e em breve deve chegar também no interior do Estado. Essa parceria é fundamental, eles nos passam esses dados diariamente e é isso que nós pretendemos que seja feito também no interior. O sistema já funciona em 15 estados brasileiros. Qualquer informação sobre alguma pessoa desaparecida em Manaus, é só procurar o Ministério Público do Estado. E para registrar o desaparecimento de alguém, é só fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia da capital. E olha essa notícia, começou hoje e vai até amanhã o leilão Manaus da Secretaria de Administração e Gestão do Estado. Mais de 30 mil itens estão disponíveis e os lances são a partir de R$ 50. São 32 mil itens disponíveis entre carros, motos, lanchas, caminhões, imóveis e outros produtos que já não tem mais utilidade para os órgãos do Estado. Coordenado pela Secretaria Estadual de Administração e Gestão, o leilão espera receber aproximadamente 2 mil pessoas e tem lances a partir de R$ 50. Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Gestão, a meta é arrecadar entre 2 a 3 milhões de reais. Esse valor arrecadado será enviado para a conta única do Estado e ajudará a equilibrar as contas públicas. Esse valor vai ser destinado à conta única do Estado e a Cefaz depois vai direcionar para o melhor aproveitamento. Com o leilão, o Estado vai desocupar galpões que estavam inutilizados e ainda gerar receita. Todos eles serão divididos por lotes. O pagamento pode ser feito por meio de boleto bancário, cartão de crédito pago em uma única parcela com acréscimo de 10% ou débito com acréscimo de 5%. O leilão acontece até amanhã na Avenida Torquato Tapajós, número 5050, no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. E agora a gente fala sobre política. A sessão legislativa que poderia definir a cassação do prefeito de Iranduba foi adiada. Chico Doido é suspeito de desviar mais de R$ 4 milhões de contribuições dos servidores para a Previdência do município. Hoje houve confusão lá no plenário da Câmara. Na Câmara Municipal de Iranduba, segurança reforçada para a sessão que definiria a cassação ou não do prefeito Francisco Gomes da Silva, do Democratas, conhecido como Chico Doido. A expectativa era de que a sessão aqui na Câmara Municipal de Iranduba começasse às 8h30 da manhã. Mas apenas às 10h30 veio o anúncio de que ela seria prorrogada para amanhã. O motivo é que o parecer final da comissão processante só foi protocolado hoje. E aí não houve tempo para análise nem dos vereadores, nem da defesa do prefeito de Iranduba. Eu resolvi, orientado pelo escritório jurídico da casa, transferir a sessão para as 14h do sábado, no caso amanhã, porque o prefeito tem que ser notificado com pelo menos 24h. Depois do anúncio de anulação da sessão, houve confusão no plenário. Iranduba está jogando as traças! Você ainda tem coragem de falar! Falta de respeito com o povo de Iranduba. O comércio está se fechando, não tem emprego. A cidade está uma tristeza. O prefeito é acusado de desviar 4 milhões e 200 mil reais em contribuições dos servidores para a Previdência do município em 2017 e parte de 2018. A denúncia foi feita por esta funcionária, que é merendeira de uma escola do município. Pude comprovar que não tinha repasse nesse valor que está na denúncia de 2 milhões funcionários, que ele recolhia de nós e não repassava, e nem a parte patronal, que dava 4 milhões e um pouco. Para a oposição, o adiamento da sessão na Câmara foi uma manobra política. O prefeito é um réu confesso no crime de apropriação indébita previdenciária. O Ministério Público, o TCE, já constatou que realmente houve a apropriação do prefeito. Como é que uma comissão processante, que vai averiguar se houve o crime ou não, faz voto favorável ao prefeito? O advogado do prefeito, que não quis gravar a entrevista, disse que Chico Doido assumiu a prefeitura com um orçamento defasado e cheia de dívidas. Ele garantiu que o valor retido será pago aos servidores. A sessão na Câmara de Iranduba acontece neste sábado, às 2 da tarde. Com 9 votos contrários, o prefeito Chico Doido pode ter o mandato cassado, mas se conseguir 5 votos favoráveis, permanece no cargo. E você vai ver no próximo bloco. Sobe para 32 o número de municípios em situação de emergência por causa da cheia. É depois do intervalo.